Os melhores do comércio e serviços A Parabarro Dema é aqui na cidade de Três Cachoeiras, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui ao lado do proprietário, o Samuel Berrenque, que está aqui agora para conversar com a gente, falar um pouco a respeito desta empresa. Tudo bem, Samuel? Olá, Jorge. Tudo bem? Há quanto tempo já a Parabarro Dema está no mercado? Bom, Jorge, a Parabarro Dema está no mercado desde 1974. A Parabarro Dema é conhecida por uma empresa diversificada em serviços e produtos. A gente trabalha com ar-condicionado para caminhões, crono-tacol, reposto autorizado VDO, estofaria, material em couro. Semos um dos primeiros acessórios a ter uma máquina de corte a laser para os moldes, para ficar com acabamento preciso, para ter o mesmo padrão no segmento. E a gente tem toda a linha de acessórios e estofados no geral. É uma das empresas pioneiras nesse ramo aqui no Brasil, não é? Com certeza, né? Isso aí é uma das primeiras. Na época que surgiu, haveria mais umas duas ou três a nível de Brasil conhecidas. E vem se destacando, e através delas, da nossa empresa aqui, várias outras empresas foram criadas de quem trabalhava aqui. E colegas nossos que saíram daqui e botaram o acessório no mesmo segmento. Bom, eu estava observando, Samuel, o prédio todo é segmentado. E aqui tu tem uma loja, né? Oferecendo também um mix de produtos. Claro, a gente tem bastante produtos, alguns produtos expostos aqui, não são todos, né? A gente tem tacógrafo, ar-condicionado, rodoar, faroletes, iluminação, parte de elétrica. Um mix de produtos aqui na loja, na chegada aqui na Parabarra dela. Com certeza, temos aqui também a parte toda de multimídia, que o pessoal usa muito, televisão, câmeras de ré. Temos miniaturas aqui, que é um xodó da gurizada, que a gente quando vem com um filho, né? E sempre acaba levando alguma coisa. Temos aqui a parte disso aqui, eu faço na máquina laser também, que é os porta-cuias, que o pessoal usa bastante. Temos a parte de cromados, toda a parte de geladeira. Tudo para o conforto do motorista, caixa de cozinhas, né? Temos toda uma variedade, caixa de cozinhas, caixa de ferramentas. Então, tudo preparado aí para melhor atender o nosso cliente aí. Tudo isso aí, conserto de parabrisa, que é uma coisa que a gente tem, que é um diferencial que pouca gente tem. A gente faz a solda no vidro quando dá aquela trincadinha, bacana. Bom, o movimento da 101 é muito grande. Caminhoneiros, então, nem se fala, passa muito por aqui. Mas tem muitos clientes que vêm de fora para procurar a DEMA, né? Com certeza, a gente tem da Nordeste, tem de São Paulo, tem de Minas. Três Cachoeiras, por si só, elas já é consideradas um polo de referência para o caminhão, né? Carrocerias, fábricas, moleiros e acessórios estão muito concentradas na cidade, são muito conhecidas a nível de Brasil. Bom, tu tem uma equipe especializada para aferição à questão do tacógrafo, né? Com certeza, temos o técnico, temos o auxiliar, temos toda a equipe treinada e preparada pelo Metro, pela VDO, para fazer esse tipo de serviço, né? Bom, e para finalizar essa matéria aqui na Parabarro DEMA, depois de saborar um delicioso cafezinho, obrigado Samuel. A gente observou aqui, tu tem uma gama grande de colaboradores, pessoal aqui, qualificado, especializado, trabalhando na empresa. Com certeza, a gente gostaria de agradecer aos colaboradores, a gente tem uma equipe treinada e dedicada. Agradecer nossos fornecedores, né? E parabenizar o município aí, por esse evento, por mais essa data aí que está se comemorando. 34 anos de Três Cachoeiras. A Parabarro DEMA, desde 1972, hein? Bem mais antigo que a cidade, fazendo parte da história de Três Cachoeiras. E aí, vamos lá.